Já pensou que pesadelo, que grande banho de gelo Perder aquela oferta esperada o ano inteiro Então já pula da cama e pega o celular Que na Black dos Sonhos você vai aproveitar NovoMundo.com, NovoMundo.com Black dos Sonhos, é tudo de bom Até 12 vezes nos cartões ou 24 no carnê São milhares de ofertas esperando por você Tem sofá, tem e-fryer, lavadora e TV Realizar o seu sonho a gente faz acontecer NovoMundo.com, NovoMundo.com Black dos Sonhos, é tudo de bom Se precisar de uma graninha, vem pode chegar Aqui na Black dos Sonhos nós podemos te emprestar Aqui o seu sonho vira realidade com descontos reais Vem pra Black dos Sonhos NovoMundo.com NovoMundo.com